Hoje, mergulharemos juntos em um tópico de profundo significado, com base no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2. Convidamos você a se unir a nós nessa exploração das páginas iniciais das Escrituras, onde desvendaremos mistérios e reconheceremos a grandeza do Criador ao longo dessa jornada de fé. As palavras que ecoam do início da Bíblia ressoam através dos tempos, revelando a narrativa de origem mais profunda e significativa já registrada. Através da história da criação e do primeiro homem, somos convidados a sondar os alicerces do mundo, contemplar nossa própria existência e nos conectar com o Divino. A CRIAÇÃO DO UNIVERSO Nossos corações se enchem de reverência quando contemplamos o relato da criação nos primeiros capítulos do Gênesis, No versículo 1 do capítulo 1, lemos No princípio, Deus criou os céus e a terra. A cada estrela cintilante e planeta em órbita, testemunhamos a majestade e engenhosidade do nosso Deus. Nesse ato inaugural, a voz de Deus ressoou no vazio cósmico, dando à luz o universo em toda a sua vastidão e complexidade. A frase, faça-se à luz, não apenas trouxe claridade física, mas também simbolizou a entrada do conhecimento, da ordem e do propósito no mundo. A visão da terra moldada das mãos divinas nos lembra que a criação é o reflexo do desejo de Deus de compartilhar sua beleza e amor. Esse versículo inicial estabelece um fundamento sólido para a nossa compreensão da criação. Deus, em sua sabedoria e poder, deu origem a tudo o que existe. Cada aspecto do universo revela seu projeto inteligente e amor pela sua criação. A sequência de eventos que se segue, com a divisão do dia e da noite, dos mares e da terra, atesta a ordem cuidadosa com a qual Deus moldou o cosmos. Cada estrela no firmamento, cada galáxia distante, é um testemunho do poder criativo do Criador. Os planetas em suas órbitas, meticulosamente calculadas, as leis físicas que governam o movimento dos corpos celestes, tudo isso fala da precisão com que Deus estabeleceu as bases do universo. A criação do espaço-tempo em si é um lembrete da transcendência de Deus, que está além de nossa compreensão e controle, a terra e a natureza. À medida que exploramos a terra, não podemos deixar de maravilhar-nos com a riqueza da natureza que a preenche. No versículo 11 do capítulo 1, Deus disse, Produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Cada detalhe da paisagem revela a obra meticulosa do Criador. Diante dessa profusão de vida, somos lembrados da extraordinária diversidade presente no reino vegetal. As sementes que germinam, as árvores que lançam suas folhas ao vento, e os frutos que enriquecem nossas vidas, são todos testemunhas silenciosas do cuidado que Deus depositou em cada detalhe. A variedade de cores, formas e aromas é um testemunho da criatividade divina que se manifesta mesmo nos menores detalhes. Nessas palavras, encontramos a ordem divina que deu origem à diversidade da flora terrestre. O ecossistema complexo e interconectado é um reflexo do cuidado de Deus, que planejou cada espécie de acordo com sua própria natureza. A instrução divina para que as plantas produzam segundo a sua espécie ressalta a estabilidade e harmonia intrínsecas na criação. O primeiro homem e a mulher No cerne do Gênesis, encontramos a criação do primeiro homem e mulher. No capítulo 2, versículo 7, lemos E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, suscitam reflexões profundas sobre nossa própria identidade. Essa narrativa é um testemunho da intenção divina de compartilhar um relacionamento íntimo com a humanidade. Ao moldar o corpo de Adão a partir do solo, Deus não apenas criou um ser humano, mas forjou um elo inquebrável entre o homem e a terra. O sopro de vida que ele concedeu é um símbolo da alma imortal que habita dentro de cada um de nós, uma centelha de divindade que nos conecta ao nosso Criador. Esses versículos revelam a relação especial entre Deus e a humanidade. A criação de Adão a partir do pó da terra e o ato de Deus soprar o fôlego da vida destacam a intimidade do Criador com sua criação. O ser humano não é apenas uma criatura física, mas um ser espiritual, dotado de propósito e destino. A modelagem de Adão a partir dos elementos terrenos reflete a intenção de Deus de nos lembrar de nossa conexão com a criação e a responsabilidade que temos como administradores da terra. O sopro divino que infundiu vida em Adão transcende o material e aponta para a essência eterna que nos torna únicos entre todas as criaturas. Somos obras-primas divinas destinadas a refletir a imagem de Deus em nossa jornada na terra. O Jardim do Éden O Jardim do Éden, um local de beleza indescritível, foi o cenário inicial para a humanidade. No versículo 15 do capítulo 2, lemos Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Dentro desse paraíso, Adão e Eva desfrutaram de uma comunhão íntima com Deus. Nesse jardim exuberante, Deus plantou as sementes da humanidade, não apenas como uma espécie, mas como seus amados filhos. Cada árvore frutífera, cada riacho murmurejante, era um lembrete tangível da generosidade divina. A tarefa de cultivar e guardar o jardim não era apenas um dever, mas uma oportunidade para a humanidade colaborar com Deus na manutenção da criação. A descrição do Jardim do Éden nos lembra da harmonia original entre a humanidade, a natureza e Deus. Esse lugar de beleza e paz era um símbolo da comunhão ininterrupta que Deus desejava compartilhar com sua criação. O ato de cultivar e guardar revela a responsabilidade e a mordomia confiadas ao homem para cuidar do presente dado por Deus. A promessa de redenção Mesmo diante das sombras do pecado, Deus revelou sua graça ao oferecer uma promessa de redenção. No capítulo 3, versículo 15, encontramos as palavras de Deus para a serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa ecoa através das gerações, culminando na vinda do Salvador, Jesus Cristo. Nesse momento de desobediência e queda, a misericórdia de Deus brilhou de forma surpreendente. Ao profetizar que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deus não apenas anunciou a vitória final sobre o mal, mas também sinalizou o plano de redenção que viria através de Cristo. A esperança foi plantada mesmo no solo fértil da tragédia humana. Essa passagem, conhecida como o Proto-Evangelho, aponta para o plano redentor de Deus após a queda da humanidade. A promessa de uma semente que esmagaria a cabeça da serpente é uma alusão ao futuro Messias, que traria a vitória sobre o pecado e a morte. Essa promessa se tornou uma bússola espiritual para as gerações, direcionando os olhos da humanidade para a esperança da salvação. O ato de Deus em declarar inimizade entre a serpente e a semente da mulher revela que o conflito entre o bem e o mal é uma parte intrínseca da história humana. A história da redenção, traçada ao longo das Escrituras, culminaria na encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceria de uma mulher para cumprir essa profecia e restaurar o relacionamento perdido entre Deus e a humanidade. À medida que encerramos nossa exploração pelos enigmas do Gênesis, somos lembrados de que nossa compreensão é limitada. A fé é o alicerce que nos sustenta diante das questões que permanecem sem resposta. Ao refletirmos sobre as passagens de Gênesis, lembramos sempre da soberania e amor de Deus. Nossa jornada, através das páginas do Gênesis, nos conduz a um espaço de humildade e adoração. Enquanto buscamos desvendar os mistérios da criação e da condição humana, somos recordados de que o mistério de Deus transcende nossa compreensão finita. No coração dessa reflexão está a confiança inabalável na natureza amorosa e soberana de Deus, que guia nossos passos mesmo quando a estrada é incerta. Embora não possamos desvendar todos os mistérios, nossa confiança em Deus nos guia. A jornada do Gênesis nos ensina a confiar em seus propósitos, mesmo quando não compreendemos completamente. Essa humildade nos aproxima do Criador e nos fortalece espiritualmente, permitindo-nos caminhar com fé diante das incertezas e desafios da vida. Nossa jornada pelo Gênesis nos levou a contemplar os mistérios da criação e a trajetória dos primeiros seres humanos. Cada palavra desse livro sagrado nos convida a reconhecer a grandiosidade de Deus em todos os aspectos da vida. Que essa exploração nos inspire a buscar um relacionamento mais profundo com nosso Criador e a viver de acordo com seus princípios eternos. A jornada através do Gênesis não é apenas uma busca por conhecimento, mas uma jornada espiritual em que somos desafiados a olhar para o nosso passado para entender nosso presente e moldar nosso futuro. Enquanto contemplamos os enigmas da criação e a narrativa da humanidade, somos lembrados da importância de vivermos em sintonia com os princípios divinos, buscando a verdade e a sabedoria que somente Deus pode fornecer. Que Deus abençoe sua jornada de fé e conhecimento, guiando-os sempre em sua verdade e amor. Que possamos carregar as lições e as promessas do Gênesis em nossos corações, enquanto continuamos a crescer em nossa relação com Deus e com o próximo. Te convidamos a se inscrever em nosso canal, deixar o joinha se você gostou e deixar as usas próprias opiniões e conclusões nos comentários. Até nosso próximo encontro. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.